Pessoal, eu fiz aqui a oficina de luminárias de origami aqui na Pixel Show e nas ilhas. E pra variar foi um desafio. Mas será que o pessoal gostou? Valeu, pessoal! Estou aqui com a Daniela e ela participou da oficina de luminárias de origami aqui na Pixel Show. O que você achou? Oi, gente! Eu achei a oficina maravilhosa. Eu não sabia como é que eu fazia isso. Eu achei muito incrível, todos os passos super bem explicados. E é muito legal que a gente treina, além de paciência, ajudar os amigos também, porque tem gente que tem mais dificuldade. É muito legal pra juntar as comunidades. Adorei! Olá, pessoal! Estou aqui com a Alice. Ela trabalha no Zoológico de Brasília e ela fez a oficina de luminárias. O que você achou, Alice? Eu amei a oficina. O Márcio é um ótimo professor. E eu já fui aprender origami pensando em transformar em enriquecimento ambiental para os animais. Muito bom! É isso aí. Mostra a luminária aqui. Aê! Valeu! Se Deus quiser, todo mundo junto, com essa mesma vibração, com essa mesma energia, com essa mesma harmonia que esse time está mostrando. Beleza? Vamos lá? Já! Não tenho palavras para descrever como foi participar da Pixel Show Brasília. Foi simplesmente sensacional. Conheci pessoas incríveis, mas o principal foi a interação com as crianças. E o avião bumerangue foi sucesso. Eu costumo dizer que é uma dinâmica de confiança. A criança, quando ela joga, ela tenta, ela erra, ela tenta novamente até conseguir. Então eu uso o origami como uma metáfora para a vida. E é isso aí, gente. Foi sensacional. Conheci pessoas incríveis como o Orkut, ganhou um dragão de origami. É uma pessoa super próxima, super simpática e gentil. E outros palestrantes como o David Carlson, sensacional também, que eu conheci através do Marcos Mello em uma palestra dele. E a Gema, sensacional dessas luminárias, espero que ela faça o lettering para me mandar. A reflexão que fica é que esses artistas loucos que querem mudar o mundo através da arte, a gente pode decolar longe, voar longe, juntos e levar a nossa arte para mais pessoas. E eu também gosto muito de fazer desafios. E nós, artistas, somos movidos a desafios. Fazer coisas que as pessoas não acreditam. Então, gente, um abraço a todos os artistas, palestrantes, makers e gratidão ao pessoal da Pixel Show por ter sonhado com esse evento. Foi sensacional conhecer pessoas incríveis. E eu gostaria muito de convidar vocês para a gente se conectar lá em São Paulo. Muitos são de São Paulo e quem for para São Paulo vai visitar a gente lá. Gente, gratidão a todos vocês que a gente possa levar mais alegria para o mundo. E principalmente conectar com a nossa ancestralidade, a nossa natureza. Esse painel ficou sensacional. E aqui é a minha foto antes da viagem lá no Espaço do Origami Club. E gratidão a todos que passaram pela nossa mesa. E a minha foto antes da viagem lá no Espaço do Origami Club.